Olá, boa tarde. Já estamos no ar com mais um Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro recebeu jornalistas no Palácio da Alvorada para uma conversa informal neste final de semana. Ele fez um balanço das ações do governo em 2019. No balanço das ações de governo de 2019, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a criação de um décimo terceiro para o Bolsa Família e também sobre o aumento de 50% na entrada de turistas estrangeiros no Brasil. O presidente falou ainda sobre as conquistas do Ministério da Economia. O Congresso Nacional aprovou o projeto da nova Previdência, que é de autoria da pasta. A medida, segundo o presidente, era necessária para evitar uma crise. Não é fácil para muita gente ter o seu tempo de serviço majorado, uma pensão diminuída, entre outras coisas. Mas se não fizesse aí, quebraria o Brasil. Bolsonaro também comemorou os resultados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostra melhora nos índices de emprego do Brasil. A pergunta do CAGED, que deve terminar o ano, que menos um milhão de desempregados. Não dá para mudar de uma hora para outra. Você tem que analisar também, nesses 12 milhões de desempregados que estão no momento, a qualificação de cada um. Estão preparados para entrar no mercado de trabalho? Eu diria muito isso. O cara vai pedir emprego para você. Muitas vezes você fala, poxa, esse cara sabe fazer, a não ser uma atividade específica ali que não exige muito preparo. Ele tem mais dificuldade para ir no mercado de trabalho, enorme dificuldade. O presidente Bolsonaro falou ainda sobre os desafios para o ano que vem. O governo estuda a simplificação do sistema de impostos e medidas para estimular o empreendedorismo, além de intensificar os programas para garantir segurança hídrica no Nordeste. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento nas estradas, no fim de ano e durante as férias. Os detalhes com a repórter Selma Dias. Durante a operação rodovida, que vai até 1º de março, a Polícia Rodoviária Federal fará ações de prevenção e educação em trechos onde há mais risco de acidentes. Por isso, a PRF montou um esquema especial para monitorar as rodovias do país no Natal, no Ano Novo e no Carnaval, feriados que aumentam a circulação de veículos nas pistas. A ideia é conscientizar motoristas, passageiros, caminhoneiros e ciclistas sobre a importância de um trânsito mais seguro. O programa Rodovida foi lançado em 2011 e, de lá para cá, reduziu em 65% o número de acidentes, chegando a 183 casos no ano passado. Voltamos ao estúdio. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto